Meus amor, bom dia pra vocês! Gente, tô aqui em casa de noite, chego tá com as mãos fininhas, ó, minha mão tá com a pele fininha de tanto descascar aquele mini mamão pra fazer o doce. Um tempão cascando, tá? Ih, já deu uma panela, mas eu tô na reta final da cascação do mamão. Só que eu vou dar uma pausa agora pra almoço, pra jantar, né? Que é o nosso almoço. A gente não almoça, a gente janta. Então, peraí, para com ele daqui. Eu vou botar pra cá, meus amor, por causa da lâmpada. Por isso que eu tô virando assim, né? Pra vocês não verem a bagunça, não, que vocês são de casa. Vocês podem ver a bagunça aqui em casa, que vocês são de casa aí. Ó, eu tava com esse tabuleiro cheio, que vocês viram aí o pouco que falta pra cascar. Também tô um tempão aqui, tá? Só que eu vou, ó, minha mão fininha, como eu mostrei. Ai, tem que ver o prato que o Tuan arrumou ali pra ele comer. Ah, Tuan, você tem que mostrar. Mostra ali na frente da câmera que não tem um minuto. Eu não gosto de pausar o vídeo com menos de um minuto, não? Aí, meu amor. Fica ruim pros meninos. Olha aí que prato bonito. Isso aí foi frango assado na panela de pressão. Sente cheirinho aí, ó. Sem água, sem água. Sente cheirinho, meu amor. Nossa, o frango agora é feito assim. É na panela de pressão. Ensinei pro Tuan fazer. Agora o Tuan só quer comer frango assim. Depois que ensinei pra ele. Ah, e o frango é uma delícia. Realmente é melhor do que frango assado. Fiz abobrinha verde. E o Tuan fez arroz empapado. Muita delícia. Arroz empapado e eu vou comer. Arroz paçoquinha. A gente ama o arroz paçoquinha. E eu vou arrumar também, que é a nossa única refeição. Posso tá cheinha assim, mas tem que comer, porque eu trabalho bastante, aí eu pego, se eu não me alimentar, também eu tô doente. E eu como mesmo. Não é que você não como demais, não, mas como. Eu gosto de comer direitinho. É uma refeição só que eu faço, mas eu tava com tanta vontade de comer abobrinha. Vocês acreditam que eu fiz duas abobrinhas pra mim e o Tuan? Vai tudo agora, porque ele mesmo, vamos supor. Eu tirei a minha aqui, ficou um restinho aqui, daqui a pouco ele veio ali, limpa ali. É bom que não fica estragando as coisas também. Ele pega e come. Aí fez o arrozinho, feijão não tem não. Tinha feijão, mas acabou, vou cozinhar mais. Ai, meu Deus, eu fiz abobrinha. Nem dá água na boca quando eu faço abobrinha. Abobrinha brasileira. Bom? Abobrinha foi eu que fiz. Porque eu cozinhei uma bacia, assim, com um pouco de couve-flor. Eu até mandei pra Cris, eu mesmo limpei aqui. Porque é onde a gente viu o couve-flor que o homem deu na gente. É, a couve-flor tava no final da colheita e não tava lá com as coisas. Mas eu entreguei na Cris já tudo limpinho pra ela. Aí, eu cozinhei uma bacia aqui, mas o Tony pega e bota um pouquinho de sal. Ele foi botando sal, foi provando um pedaço da couve-flor, dois, três. Quando eu vi, a gente tinha comido a couve-flor toda. Quando eu vi, eu falei assim, ô Tony, eu bem, gente, eu vou enganar vocês não. Eu bem que eu não tava querendo fazer a couve-flor frita nenhuma. Eu falei, hum, já vai comer fritura, já vai Tony atrás de fritura. Eu não estava querendo fazer a fritura. Aí, ele pegou, foi comendo devagar com sal, adorei. Quando eu vi que ele comeu tudo e não precisou fritar. Aí, comeu a couve-flor todinha. Falei, ah, tá bom. Ele foi tirando o gosto enquanto eu tava cozinhando o restante da comida nossa. Botou mais sal que a gente ia botar, comeu. E eu não precisei fritar, só ficou mesmo o arroz de papado, abobrinha e frango assado na panela de pressão, que é uma maravilha. Ele chega, desmancha. Quando ele desmancha, ele já apura aquele todo tempero que foi colocado. Um monte de condimentos. Ai, que delícia. Ficou delicioso. E agora foi feito só na cebola, hein, maravilhoso. Eu vou jantar e já volto aqui pra mostrar mais o andamento desse vídeo aqui pra vocês, tá? Fiquem aí, meus amor, que eu já volto já depois de jantar. Meus amor do céu, não repara a bagunça não, mas tá bonito aí o cenário, tá vendo? Sabe o que é isso aí que a gente tá cascando? Tão correndo. Tá uma bagunça aqui, mas não repara, tá? O Tonho ficou sem camisa aí, com esse barrigão. E nós tá aqui, eu fiz assim sentada, eu chamei o Tonho pra me dar uma mão. Isso aqui, gente, ó, foi um espêssego que o Tonho pediu lá na roça, ó. Um espêssego. Então, eles tão pequenos? Tão, mas a gente tá cascando aqui, conseguindo, ó, limpar tudinho. Que só no próximo vídeo vocês vão ver aí. Eu lá no fogão de lenha, eu vou fazer os doces lá, tá? Esse mamãozinho pequeno vai ficar dormindo o molho na água. Tá? É... Aí vai sair de chanta, não? O quê? Não. Sai de chanta, não. Sai a nódia, porque às vezes tem uma nódiazinha. O mamão sempre tem, né? Uma nódiazinha. Aí, eu vou pegar e vou botar... O Tonho já ia correndo, tá? Eu já ia correndo. Eu peguei ele pelo pé, nesse pêssego aqui, porque o mamão casquei todinho sozinha. Aí, eu peguei ele pelo pé, nesse aqui, eu falei, tô, hein? Já tô com a mão doendo de tanto descascar, me ajuda a descascar o pêssego. Peguei ele pelo pé. Aí, já tava falando, chega. Você falou que é pra mim te ajudar a cascar pelo menos 10. É, te baixo e 50. Aí, eu falei, ah, não, me ajuda aí mais bocadinho. Aí, eu falei, vamos tirar o caroço. Porque a gente não pode fazer com o caroço. Por quê? Tem bicho, às vezes, no meio. Tá? Tem um ou outro que tem sempre um bichinho. Então, você tem que tirar. Pra poder fazer higiene na parte de dentro, onde tem bichinho. Tem gente que faz as doces de pêssego todo inteiro. Mas, não faço nunca de bicho. Ele fica amarelo, não sei. Hã? Não sei, não. Ó, tá aqui, meu amor. Tem um que tá mais ou menos amarelado, porque tá maduro, né, Toy? É. Tem uns amareladinhos, porque tá maduro. E ele pode ficar na água também, porque ele amarga. Já tá no ponto de fazer doces. Já tá no ponto, Toy, tá falando aqui. Pra falar a verdade, com o pêssego meio verdinho, assim, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo o doce dele. Eu vou deixar de molho na água, porque amanhã... Não, você tá mais foda. O pai tá comendo mais, porque ele tá descascando. Tô descrendo. Parece que o poço sem fundo. Ele já tá agora na... Agora... É sobremesa? Ele... É... Ele acabou de jantar. Aí ele tá... Comendo a sobremesa, que é o pêssego ali. Tem uns que tá de vez. Olha aqui, ó. Aí a gente vai fazer o docinho aqui. Ui! Ah, não. Não gosto que caia. Não gosto que caia. Não, que é difícil pegar, às vezes. Porque ele cai longe. Se eu tivesse fazendo isso aqui em pé, não tava gostando de não fazer mais, não, tá, gente? Não vai, eu. O Tonho... Não, você tá em pé agora. Não fez, porque eu sei que tá há um tempinho. Mas eu tô... Eu também fiz sentada. Casquei o mamãozinho todo sentada. Não casquei em pé. Falei, ah, não vou, não. Chega a parte da noite, a perna da gente incha. Aí, ó. Amanhã, vocês já vão ver aqui, ó. Vou cozinhar. Isso aqui eu vou fazer na lenha. Já levanto cedo, já ligo o fogão pra começar essas coisas aí lá fora. Açúcar, já comprei. Prodoço. Não sei de novo. Tem uns que tem bichinho, tá, gente? Normal. Tem uns que tem bichinho. Mas aí tem que tirar o miolinho. Vai ser lavado essas coisas ainda, tá? A gente tira assim, mas se a gente não aproveitar também, a gente não aproveita nada. Tem que saber aproveitar as coisas também. Depois lava, bem lavado. Pra poder preparar o doce. O Tonho falou, isso aí desova, porque ele vem uns bichinhos dentro. Mas sempre tem mesmo, não tem problema, é só tirar. É igual goiabada. Como a gente acha goiabada no terreno, assim, puro. Essas goiabas que dão no meio do mato são as melhores, mais gostosas. É, mas faz com bichinho. Eu não faço, eu tiro, é tudinho pra fazer a goiabada Cascão. Eu tiro. Só se tá vendo a carne, fica. Mas, se eu ver, eu tiro tudo. O miolo, eu tiro. Todo bichinho da goiaba pra fazer doce. Ah, mas daqui a um dia tem... Esse aqui, o Tonho, se esmou, quem quiser comer doce de pêssego? Eu falei, Tonho, eu falei, Tonho, não vou fazer doce com esses pêssego, porque titi não. Ele falou, ah, eu quero doce, quero doce. Mas não vai fazer o doce. É um sacrifício pra pegar esse aqui no pê. Doce do mamão? Ainda vai ter uma, quero um doce. Puxa, creta, amarrado. Ó, fica atrás de doce, o outro, ele tá achando bonitinho. Ele tem casa na família de pessoas diabéticas. Aí ele tá enchendo a cara no doce. Ele falou que tem casa na família. Quem diabéticos? Você que diz pra mim, Tonho. Ah, é? Você que sabe quem é. Você que me contou. Tolerão, só que todos têm. Ah, então. Diabéticos têm? Uhum. A minha parecida avó era diabéticos. Então. E quando tem tendência na família, é perigoso, a pessoa tá comendo demais. Eu, lá em casa, graças a Deus, não tenho. Eu, eu, eu sou cismada. Eu aprendi com quem? Esses tempos atrás, eu comia muito doce. Você aprendeu. Uhum, filho, só isso. Você tem que ver a sua saúde. Vai ficar aprendendo coisas. Tá muito grandinho pra tá aprendendo as coisas com os outros. Ó, o meu pai, ele comia muito doce. Papai. E eu também comia doce com o prato. No prato. Comia doce com o prato. Só que papai, lá em casa, não sei. Ele tinha caso de diabético, não, tá? Acho que nem tá bom. Papai também comeu muito doce. Não tinha açúcar, não. Meu pai comia doce assim, muito assim. Depois da... Negócio de colesterol, tem também? Depois da comida. Depois da comida. Ele comeu um docinho. Era doce exagerado, mas ele gostava de doce de leite. O Toninho não gostava de doce. Viu? Que eu lembro. Não gostava. Ele... Eu comia doce sozinha. Aí, de tanto o Toninho veio comer doce, agora, hoje em dia, ele adquiria o açúcar e eu já tomemos. Meu açúcar deve ser alto. Não, não sei não. Porque... Eu sempre comigo... Aí, foi esse meu organismo, o pé já. Não sei. Meu filho, eu quero açúcar, eu quero açúcar. Eu vou e com açúcar. O organismo pede, tá bom. Mano, pare. É assim que a bunda toca, não, tá bom. Ó, ele veio e me ajudou bem. Vou caçar uma água. Espera um pouco, meu filho. Depois que você sair daqui, que você me ajudar a cascar isso aqui, eu ainda tenho que limpar isso tudo aí. Enquanto você tá tomando banho, eu tô limpando. Se você falasse comigo, amor. O quê? Amor, faz a... Faz a janta. Aí, eu faço isso. Meu filho, você tem mais que fazer mesmo. Porque tá os dois vivem aqui. Só um trabalhar, o outro não fazendo, não te lanta. Você tá trabalhando, né? Não, então. Se eu não tô fazendo coisa, ela se encave no meu pé. Então, é. Mas o pé não tá saindo tripa mais, não. O pé já tá bom. Agora, é... Tá quase bom. O pé não tá saindo tripa, não. Tá bom. E a gente que é mulher, meus amores? Só toméis ainda. Só toméis e tá bom. Ah, tá. Ah, que bem que custa. É queimadura, mas o filho saiu rápido. É queima ainda. É queima por... O doutor, parece que vai sarar rápido. Porque tá assim... Secando. Hoje tá saindo água, hoje, tá? Tá saindo água. Ih, tu, mas o meu, a queimadura custou tempo pra sarar. Levou tempo. Mas o que levou foi tempo. Mas o seu, a minha queimadura foi grande. Cheguei mostrado. A minha calava dessa bota. Tinha um pedaço de pesco bom aqui, sumiu. Aí ele aqui. A vista já tá até embaçando, gente. Ih, vou ter que ir lá. Pode ir, então. Não, pra outra coisa. Boeiro? É. Então aí vai ter que ir no médico mesmo. O cara acaba de comer, já vai no vaso. Acaba de comer. Impressionante. Acho que deve ser mal, né? Não sei se é normal, mas não. Não, acho que é, né, Jorge? Você joga, você jantou. Você vai jogar da janta pra lá, do almoço pra fora. Aí amanhã de manhã, você vai tomar café, você vai jogar do almoço. É por isso que você não engorda. Bem, tá engordando, mas... Ele não engorda. Ai, gente, já viu uma servissada que tá aí? Olha aí. Vocês viram nossa servissada? Daqui a pouco eu venho limpar aqui. Nossa, mãe. Vocês ficaram me olhando o tempo inteiro aí. Eu tô em servir o tanque, atucando minha cabeça aí. Quando eu falo as coisas que ele não quer que fale, ele vai e me cutuca aí, meus amor. Tá vendo como é que ele é? Aí, meus amor, pelo menos essa bancada já conseguiu organizar. E já conseguiu organizar todo o lixo, botar na saca lá pra fora. A semente do mamão, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A semente do mamãozinho, eu deixei toda aqui junto com a casca, que eu vou botar no canteiro lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, é a semente do mamão, ó. Que eu tiro do meu lindo mamão. É uma sementinha bonita, né? Esse pé, gente, ele enche. Quando dá, dá muita muda. Dá milhares de muda. Aí eu vou botar no canteiro ali, que a minha vizinha outro dia falou assim, Ah, por que você não plantou esse mamãozinho que você tem aí do lado de cá? Aí eu vou botar lá. No meio da terra vai dar bastante muda lá de pézinho de mamão. Porque esse mamão não cresce, não dá raiz grande. Ainda dá pra fazer doce. Inclusive, eu vou dar um pouco desse doce aqui na minha vizinha. Porque ela não conhece. Eu vou plantar lá. Eu vou pegar um pouco desse doce aqui e botar nela. Esse aqui, eu vou botar ferventar de uma vez. Sabe por que eu vou ferventar? Porque se eu deixar ele aqui, o Tonho vai vir nessa água, vai comer esse doce mamão, esse pesco, tudo até amanhã aí. Aí ferventando, parece que já impede ele um pouquinho de comer. Vou ferventar. Se eu quero tirar o amargo aqui, Eu já botei aqui, vou deixar ele ferventar aí. Tá vendo? Enquanto ele vai ferventando, gente, eu vou tomar banho pra dobrar mais um pouco de roupa ali, que eu vou separar umas roupas ali. Mais algumas coisas que eu vou desapegar. Coisa até que eu ganhei, mas que eu já usei bastante pra me passar pra Cris. Porque meu closet tá cheio, tem coisa que eu nem uso. Então, algumas coisinhas eu vou passar pra ela. Tem um vestido ali que eu tô querendo cortar e fazer uma blusa pra mim, que eu amo aquele vestido. Então, vamos ver como é que vai ser. Vou tomar banho. Vou colocar mais água aqui, porque eu quero que ferve isso aqui, tá? Pra tirar o amargo desse espêssego. Porque ele é bem amargo. Você tem que, você tem que ferver mais de uma vez pra você conseguir fazer o doce. Senão fica um doce muito amargo, tá? Então, eu vou botar mais água aqui, ferver, e vou lá tomar meu banho. Vou deixar fervendo, porque eu vou tomar banho. Se ferver o tom, já liga. Pra mim aqui, que eu vou escorrer e ferver de novo. Vou fazer na lenha, mas eu preciso adiantar essa parte do pêssego. Gente, ainda bem que eu não fui tomar banho ainda. Fui dar uma fervura no pêssego. O pêssego tá desmanchando. No pêssego ficou cozidinho o pêssego. Massinho. Aí eu não posso ferver de novo, não. Porque se eu ferver esse pêssego, quando eu for cozinhar ele na calda, ele vai desmanchar. E aí, essa primeira fervura aqui já deixou ele bem sem amargo. Então, não precisa tirar mais. Até porque eu quero deixar um pouquinho do amargo dele pra poder estar com o gosto do pêssego. Se não sai o gosto do pêssego, eu não quero. Já vai ficar ótimo pra fazer o doce. Essa quantidade de amargo que tá nele, já vai ficar uma delícia o doce. Se eu quiser tirar mais, eu tiro. Mas aí eu acho que vai tirar o gosto do pêssego. Então, não vou ferventar mais. Eu vi que ele tá bem macio. Então, eu vou deixar. Não vou ferventar mais pra poder amanhã fazer a calda dele. Esse outro vai ficar aqui mesmo, né? E vocês não sabem o que eu tô fazendo. Ô, meu pai. Cozinhando aipim. O Tony pediu pra cozinhar os dois pedaços de aipim. O Tony não para de comer, gente. Ora aí por ele. Pra ele parar de sacomeção. Agora quer comer aipim. Gente, chega tá fumaçando, ó. Tá fumaçando. Acabei de cozinhar. Agora, né? Ir lá pro quarto pegar minha roupa e dormir. Tem coisa pra botar lá no croste ainda, mas nada de hoje. É tardão. Então, vou lá ver esse negócio aí. Aí, o Tony já vai tomar café. Ó, engraçado. Ele fez meia chaleira de café. O café já acabou. Ele vai ter que fazer outro café pra tomar isso aí, ó. Coipim. Eu não vou fazer café, não. Café toda hora agora. Toda hora. Uma café zaiada. Depois não dorme. Bem que ele tá dormindo bem mesmo. Comendo isso aí. Tomando café de noite. Se eu tomar café de noite, já era. Vou lá tomar. Vou lá. Vem cá no closet pra vocês verem. O Tony já tá trazendo ferramenta de obra aqui pra dentro. Agora, fazendo o croste, tô desmanchado. Quer ver? Quer ver? Já tá trazendo ferramenta. Ainda bem que eu vim aqui agora. Tá escondido atrás do sapateiro. Aqui. Aqui. Guardando o machado. Daqui a pouco vocês podem ver. Eu tenho que mostrar as coisas. Vocês não gostam que mostram, mas tem que mostrar. Olha aí. Guardando o machado já dentro do croste. Pensando que isso aqui é depósito de ferramenta. Aquilo guarda-roupa. Ele tem que entender que é guarda-roupa. Agora tá pronto. A machado veio primeiro. Daqui a pouco veio a enxada. O martelo. O facão. A vassoura. O rodo. Pode tirar isso daqui. Ah-ah. Não vai não. Ah-ah. O Tony... E outra coisa. O Tony gosta de se meter em coisa de mulher de dentro de casa. Vai se meter pra lá. Ah-ah. Não. Eu não quero e pronto. A gente ainda tem algumas coisas pra... Já levei o machado pra lá e botei junto com as ferramentas. O Tony falou que se alguém pula pra tacar nós, já tá com o machado aqui dentro. Eu falei, ué, Tony. Para com isso. Que a gente tem que acreditar que Deus tá tomando conta da casa da gente. Valeu. Tá tomando conta. Hum, sai fora, Tony. Não precisa ficar andando armado, não. Você sabia que a pessoa que às vezes anda armada, a arma serve pra nós mesmo? É mesmo. Que aí às vezes uma pessoa... A gente não tem coragem. A gente não tem coragem. A gente não tem coragem de matar os outros. Aí a gente guarda... Ah, Deus me livre e guarde. Porque o machado não deixa de ser uma ferramenta perigosa, né? Aí depois a gente não tem coragem. Os outros vai e faz com a gente. Ah-ah. Melhor lá fora. O Tony falou ainda mais na minha mão. Ah, meu Deus. Eu não mato, não machuco nenhuma formiga. Só dou um supapo. Mas não machuco nenhuma formiga. Olha. Nós vamos mostrar o tamanho do Tony. Olha o tamanho do Tony, gente. O tanto é gordo. Olha o tamanho dele. Acabou de tomar banho. Agora vou tomar banho. Hum, como é que tá ficando aí? O Tony botou uma madeira ali, ó. O Tony botou os cabelos. Bijuteria ali. Aí vocês já viram a maioria das coisas aí. Né? Mas de... Tony, você soltou no pulo na hora que eu tô fazendo o vídeo. Tocaram o banheiro. Deus me livre. O barulho vem cá dentro. Gente, eu vou lá tomar banho. Já venho aqui pra terminar o vídeo com vocês. Tomei banho, gente. Agora você quer o que eu vou fazer? Vou lá. Deitar. Ver um pouquinho de televisão. E eu tô indo destrançando meu cabelo pra lavar amanhã. Tá? Tirando as tranças pra arrumar meu cabelo de novo. Tá bom? Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, então. Beijão pra vocês aí, ó. Até o próximo vídeo, tá, meu amor? Vou destrançar lá na cama. Eu vou ter uma televisãozinha. Tá, Tony? Tá a blusinha rasgada? Já tomou banho? Já vai deitar também, né, Tony? É. Já vai deitar também. Vai dormir, né? Vai estar com barrigona. Daqui a pouco é dor e barrigudo. Daqui a pouco é dor e barrigudo aí. Como é que você mostrou a barriga, Tony? Como é que você tá? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti